Olá galera do canal, eu aqui mais uma vez de Tim Lima trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês um atleta muito top, eu fiquei muito fã desse cara desde o começo, quando eu comecei a acompanhar o bodybuilder, eu já conheci esse atleta que é o Francisco Paco Bautista, o chamado El Toro, um fisiculturista espanhol. Então se você quer saber um pouco mais sobre esse cara gigante, denso e seco, fica aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário também, dando essa força e essa moral aí para o canal, beleza? Então é isso aí, bora lá! Então galera, como eu falei para vocês, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Francisco Paco Bautista, ou como muitos conhecem, Paco Bautista El Toro. É um fisiculturista espanhol que tinha um volume incrível, chegava sempre numa boa condição de definição, porém ele não tinha uma estética favorável, então mesmo quando ele batia de frente com alguns calhas que não eram tão secos quanto ele, ele acabava ficando para trás. Então o Paco Bautista tinha essa característica de sempre chegar super seco, porém a cintura dele era bastante larga e isso atrapalhava também na hora de pegar as colocações. O Paco Bautista, ele começou a carreira no bodybuilding em 1999, ele participou desse mundial que vocês conhecem, onde o Kai Greene participou também. Segundo o Kai Greene, ele era natural nesse campeonato, porque os caras faziam o doping e realmente o Paco Bautista venceu a categoria super pesada, estava indo para o overall com tudo para ser o campeão overall e pegar o Procard, porém já na sua categoria ele já foi desclassificado por ter caído no doping. A galera, eu não sei nem porque os caras faziam o teste anti-doping nos caras desses, só de olhar já dá para ver que o cara, porra, não é natural, caralho. Então, Paco Bautista caiu no teste anti-doping, ficou excluído das competições por dois anos, tomou essa penalidade aí, porém vejam como os caras parecem que agiam errado. mesmo ele caindo do doping, mesmo ele perdendo a colocação dele, foi o campeão mas foi desclassificado, mesmo ele não podendo ir para o overall, mesmo ele ficando dois anos afastado, ainda assim os caras falam ah, como você ganhou, toma, está aqui o Procard, você é profissional a partir de agora. Então, mano, é uma incoerência gigantesca. O cara não era digno de ser campeão, não era digno de continuar competindo, mas toma aqui o Procard, então essas coisas aí aconteciam bastante e infelizmente isso aí também atrapalha demais a carreira dos atletas. Mas voltando para falar do shape, como vocês estão vendo, é um cara gigantesco, os braços eram enormes e tinha uma condição incrível. Paco Bautista, em todas as apresentações, em todas as competições, vocês vão ver que ele estava em ótima condição de definição. Ele é considerado o melhor bodybuilder espanhol de todos os tempos, teve uma carreira razoavelmente longa no bodybuilding, porém, sem muitas vitórias expressivas, dada a condição que ele apresentava. O peso competitivo dele ficava em torno de 120 a 122 quilos. Em off-season, ele chegava a 130. Então, como vocês podem ver, um cara com 1,75m pesando isso daí, já dá para ver que realmente o cara era bem grande e ainda mais levando em consideração que ele estava sempre super seco. O braço do Paco Bautista, como é uma das grandes vantagens do shape dele, chegou a medir 58cm, pelo menos é a informação que eu tenho, mas esse cara aí tinha os braços gigantescos. Eu não duvido dessa informação estar um tanto quanto ultrapassada e ele ter conseguido aumentar, passar aí de 60cm de braço, que realmente os braços dele eram gigantes. Outro ponto muito forte do shape do Paco Bautista eram os quadríceps, no caso, toda a perna, todo o conjunto de coxas e panturrilhas. Ele tinha membros inferiores realmente bem gigantes e super seco, como vocês estão vendo. Um ponto fraco do Paco Bautista, como eu já citei aqui, era a estética, as linhas dele não eram tão agradáveis, a linha de cintura era bem larga e as coxas também eram um ponto fraco dele. Por isso que acabava que, mesmo subindo numa condição de definição muito top, ele acabava pegando colocações um pouco inferiores a que eu acredito que ele merecia. Dentre as suas melhores colocações, ele venceu dois Pro Shows, que na verdade foi o mesmo Pro Show, ele venceu o Santa Susana Pro por duas vezes, teve três participações no Mister Olímpia, porém, ficando fora do Top 15 em todas as três participações. A melhor colocação do Paco Bautista, na verdade, além das suas duas vitórias no Santa Susana, foi uma terceira colocação no Noite dos Campeões, que era um campeonato de alto prestígio na época, que é o atual New York Pro, porém, na época, ele tinha bem mais prestígio do que o que tem hoje. Ainda é um campeonato muito forte, muito concorrido, mas na época que era Noite dos Campeões, era bem mais considerado, bem mais concorrido. E o Paco Bautista ficou aí na terceira colocação. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aqui para apresentar mais um atleta para vocês. Eu sei que, no caso do Paco Bautista, boa parte de vocês já o conhecem, mas eu queria passar essas informações aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Tem muita novidade vindo por aí. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui, que deixou o seu like, deixou o seu comentário. E é isso aí. É nós. Tamo junto. Beleza? Falou e fui! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.